Um dos jogadores mais obscuros daquele Grêmio de 2004 foi o panamenho José Luiz Garcês. Você lembra dele? Panamenho, 22 anos, chamado de El Pistoleiro, e que nunca entrou em campo de maneira oficial pelo Grêmio. Sabe por quê? Porque ele tinha ficha criminal. Lembra dessa história? É o que eu vou te contar hoje, na melhor história do mundo. Antes de mais nada, sim, este é o novo cenário do Nonsense Football. Ainda não está 100% pronto. A gente ainda está ajeitando alguns detalhes, mas a parte boa é que agora fica muito mais fácil de gravar e editar rapidamente. Afinal, antes a gente tinha que se deslocar até uma outra cidade para gravar. Isso acabou. A gente consegue gravar e editar no mesmo local, na mesma residência. Isso é muito bacana. Eu espero que vocês gostem bastante dos conteúdos que a gente vai produzir aqui. Beleza? Então, dito isto, aproveita e já deixa o teu like neste vídeo. Já também comenta aqui embaixo sugestões de vídeo para próximos conteúdos. E, claro, espalha esse conteúdo para os teus amigos. Beleza? Dito isto, agora sim, vamos lá para o vídeo. O Grêmio quase foi rebaixado no Brasileirão de 2003. Escapou só na última rodada, vencendo o Corinthians por 3x0 no estádio Olímpico. Depois dessa quase queda, o tricolor resolveu repaginar. Resolveu apostar em alguns garotos da base e também jovens talentos, não só do Brasil, mas também da América Latina. Um desses caras era o Felipe Baloi, zagueiro que atuou no primeiro semestre de 2003 no Independiente Medellín, que eliminou o Grêmio da Libertadores. O panamenho veio jogar no segundo semestre de 2003 no time gaúcho e teve o contrato renovado para 2004. E resolveu indicar um amigo para vir atuar por essas bandas. O amigo era um certo José Luis Garces, um panamenho de 22 anos, atacante que estava brilhando no futebol local. Ele foi confirmado e apresentado no Grêmio na segunda semana de 2004, pouco antes do início da pré-temporada na cidade serrana de Bento Gonçalves. O curioso é o modo como ele foi contratado. Além de ser amigo do Baloi, ele também teve uma fita com lances avaliados pela diretoria de futebol do Grêmio. Outros tempos, né? As manchetes eram as melhores possíveis. Olha aí, ele foi apresentado na Serra e era considerado um jogador destaque no torneio pré-olímpico rumo a Atenas. Ainda tinha virtudes como cabeceio e velocidade, no alto de seus 1,81m e 75kg. Tudo isso num rápido negócio fechado junto ao San Francisco do Panamá. Só que não demorou muito para começarem a pipocar umas notícias meio estranhas do passado do Garcês. A imprensa gaúcha foi atrás de mais detalhes de quem era esse atleta e começou a achar uma série de matérias, reportagens, que contavam que o apelido de El Pistolero se devia a um fato nada legal para a vida dele. Ele tinha ficado preso por oito meses lá no Panamá. Em julho de 2002, o Garcês tinha sido preso em La Chorreira, interior do Panamá, por tentativa de homicídio. Só foi liberado meses depois, com o pagamento de fiança de 3 mil dólares por parte dos dirigentes do Árabe Unido, onde ele atuava. O atacante era acusado de atirar em um jovem numa briga entre famílias e rivais durante as comemorações da Patronale de la Virgen del Carmen, uma festa religiosa. Eu adorei esse nome. Dois dias depois, Garcês foi preso. Ele alegava a inocência, dizendo que o tiro tinha partido de um amigo que também havia sido detido. Imagina a bomba que caiu no colo da direção do Grêmio. No domingo, contrata o cara. Na terça, descobre que ele tem histórico e ficha criminal. Isso tudo cerca de um ano antes de ser contratado pelo Grêmio. Em dezembro de 2003, para um site panameño, Garcês disse que a vida de pistoleiro tinha ficado para trás, que era uma vida muito dolorosa e que iria aproveitar ao máximo o tempo no Brasil para tentar um novo rumo. Foi também nessa terça-feira, depois da confirmação e da apresentação dele, que se descobriu que o Garcês poderia desfalcar o Grêmio por conta do processo judicial. Pois é. Em março de 2004, ele teria que comparecer a uma audiência no Panamá por causa do processo na qual ele ficou preso. Esse aí é desfalque para o Grêmio. Quero seguir com o futebol. Foi por ele que deixei a prisão, disse o atacante ainda durante a entrevista. Seja como for, não foi no Grêmio que o Garcês conseguiu seguir com o futebol. A diretoria gremista foi deixando ele aqui de lado, mais ou menos assim, escanteando aos pouquinhos, até que em março, efetivamente, o contrato foi rescindido e ele voltou para o Panamá. O Garcês voltou justamente para o time de onde ele tinha vindo, o San Francisco, mas depois rodou bastante. Chegou a jogar no Nacional de Montevideo e também atuou na Bulgária, em Portugal e ainda na Arária Saudita. Mas por causa de alguns probleminhas com a justiça panameña, Garcês ficou parado por um bom tempo. Que probleminhas? Ah, coisa pouca. Se liga. Em 2011, o Garcês foi preso de novo. Ele estava num táxi com o irmão quando recebeu voz de prisão. É agiu e acabou baleado pela polícia. Sobreviveu, apesar de levar dois tiros, e foi levado para a prisão para cumprir uma pena de três anos. Ele voltou a jogar futebol em 2014, no Tauro. Só que daí ele virou um mandarilho da bola. Rodou por vários times lá do Panamá. Em fevereiro de 2020, ele retornou ao início, ao San Francisco. E está lá até hoje, aos 40 anos, integrando o elenco profissional da equipe de San Francisco. Além disso, ele conta com um currículo bom na seleção panameña, viu? Em 30 jogos, foram sete gols marcados. Quando disse integrando, quis dizer que está sendo bastante útil, viu? Olha ele marcando um dos gols na atual Liga Panameña. Foi no começo de outubro. Garcês é capitão e tudo lá no San Francisco. E olha como o narrador chama o cara. Os dois gols dele no Campeonato até aqui foram dignos de centroavante, hein? Presença diária. Será que não serviria para o... Não. Deixa para lá. E aí, você lembrava dessa história do Pistolero Garcês atuando na equipe do Grêmio em 2004? Atuando é modo de dizer, né? Afinal, ele fez uma partida não oficial, um jogo treino, mas jogos oficiais mesmo ele não conseguiu fazer. E aí, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, deixa teu like e para ver mais vídeos, confira aí. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.